O Adulcio pegou a galera de surpresa aí, que foi anunciado no Instagram da Panini, que é o novo Omnibus, dessa vez do Quarteto Fantástico, essa fase do John Barney. E hoje, né, agora recentemente, um pouco antes de eu gravar esse vídeo, foi anunciado o valor dele, então o vídeo vai ser sobre isso. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. Bom, então vamos lá, sem enrolação, falar sobre esse Omnibus do Quarteto Fantástico, né? Foi uma paulada aí na nossa cabeça, tanto a questão de valor quanto dessa novidade. Então vamos lá, eu tenho algumas informações que apareceram no site da Panini. Primeiro lugar vão ser dois volumes, né? Eu vou lançar agora esse primeiro volume, tem a previsão na primeira quinzena de dezembro. Agora o preço, galera, vai custar R$ 399, tem a capa, tudo que eu vou deixar aí pra vocês também, na thumbnail aí do vídeo. Agora vamos pra algumas informações do que compila ele, né? Nós temos essa fase aí do John Barney, o nacional, vai ser R$ 399, e compila Marvel Team Up 61 e 62, Marvel 2-in-1 50, Fantastic Four 209 a 218, 220 a 221 e 239 a 260. Temos uma anual também, a número 17, o Avengers 233, The Thing número 2, ou seja, vão ser mais ou menos 50, 49 volumes, mais ou menos nessa edição, em 1096 páginas, ponto. Essas são as informações que a gente tem, né? Vai ser provavelmente naquele mesmo formato do Conan, que eu mostrei num vídeo recente aí. Agora nós temos a versão gringa, que tá à venda na Amazon. A versão gringa hoje, né, tá custando R$ 664,00. Compila aqui alguns capítulos, só que o interessante, eu não sei se a editora Panini errou no site deles ou não, mas nessa edição gringa da Amazon tem umas edições extras que não tem na nacional, como o Fantastic Four 232 a 238 e o 261 e 262. Tem também o Peter Park, The Espetacular Spider-Man, número 42, e Alpha Flight, número 4. Estranho que ambas têm o mesmo número de páginas, tem 1096. Creio que seja um erro aí da Panini, da questão dessas histórias que não estão lá na descrição no site. Creio eu, posso estar errado. Vamos lá, agora vamos fazer uma continha rápida, né, em relação aos valores, que pegou bastante gente de surpresa. Fiz uma regrinha boba aqui, uma regra de 3 em relação aos valores. Aquele valor que eu sempre elogiei aqui no canal, que é aquele formato, na verdade, da queda do morcego, capa cartonada, tem bastante folha, um papel legal, ó. A queda no morcego, por exemplo, volume 1, o preço de capa dele custava R$ 85,00, e tinha 640 páginas. Então, se a gente fazer uma regra de 3 bobas, se esse Quarteto Fantástico lançasse nesses mesmos moldes da queda do morcego, o preço correto dele seria R$ 145,00. Olha só, galera, se fosse naquele mesmo estilo do queda, sairia todos esses volumes, esses capítulos que eu falei pra vocês, por R$ 145,00. Agora vocês falam, não, mas calma aí, você não pode comparar aquele formato da queda, não sei o que. Compara com o Conan, que saiu agora, né, esse Conan. O Conan, ele tem 776 páginas, e o preço de capa dele tá saindo R$ 250,00. Então, eu fiz aqui uma regrinha de 3 novamente, né, uma conta boba. O preço justo, justo entre aspas aí, desse Quarteto Fantástico, seria R$ 353,00, e não o R$ 399,00 que foi anunciado. Eu confesso que, assim como vocês, eu esperava um valor mais em conta aqui, de acordo com as minhas contas, uns R$ 350,00 estourando, né, chorando já. Agora vocês me perguntam se eu vou trazer aqui pro canal ou não. Então, eu pretendo trazer, mas não sei se eu vou comprar agora, se não tiver um cupom de desconto. Será que é uma estratégia pra chegar aos R$ 250,00, que é o preço, sei lá, do um Conan da vida aí? Estratégia é questão de cupom, de promoções, tanto da Amazon quanto no site da Panini. Aí fica um pouquinho complicado, né, galera, ser colecionador. E esse valor aqui, né, ainda assim, se fosse o lance da queda, R$ 145,00, seria fantástico, né, mas as coisas não são bem como planejamos. Muita gente já desistiu da compra, porque R$ 400,00 é um valor, não é um valor qualquer, é um valor que pesa quando você fala, ah, vou gastar R$ 400,00 em um quadrinho. Não é tão simples, ainda mais no Brasil, né, que a gente vive com o dinheiro contado pra pagar as contas e o que sobra, o pouco que sobra, vai pra nossa diversão. Talvez eu traga aqui pro canal esse material, não sei. Eu não vou pagar o preço de capa, em hipótese alguma, não vou pagar os R$ 400,00. Se tiver um cupom, sei lá, de 30%, talvez eu pegue, talvez eu pegue. Mas aí eu sou um caso à parte, né, galera, que eu compro todos esses materiais pra mostrar pra vocês, pra ter conteúdo aqui no canal. Por exemplo, se eu não tivesse o canal HQ Exaço, dificilmente eu iria comprar esse quadrinho no valor de R$ 400,00. Eu ia esperar uma promoção ferrada, mas como eu tenho um canal, não sei, eu posso trazer aqui, eu pretendo trazer pra vocês, mas dependendo aí de um cupom. Preço de capa aqui, pelo menos no meu caso, jamais. Bom, então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aí abaixo o que vocês acharam desse preço do Quarteto Fantástico. Vão arriscar, vão esperar o cupom, vão esperar algumas promoções aí futuras, ano que vem, talvez. Não esqueçam de se inscrever no canal do HQ Exaço, deixar sua opinião aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.